Como é que fizeste isso? Uma vez tão rápido? Muito bem, agora que temos o códex, vamos sair daqui para fora. Não se mexam! Fiquem onde estão! Anda lá, Timmy, tu podes acabar com elas. Oh não, Sky, o que é que ela te fez? Bora, o que temos nós aqui? Outro rapaz que quer brincar aos heróis. Vamos, Timmy, impede-as! Com os seus novos poderes, as trics não podem ser derrotadas. Quantas vezes terei de derrotar-te? Eu podia sacrificar-me, mas não ajudaria ninguém. Tudo o que podemos fazer é encontrar uma forma de lhes ganhar na próxima batalha. Oh, Timmy, porquê? Como pudeste deixá-las ir? És um covarde! Tecna! Não, não quero acreditar. Isto não está a acontecer. Sky, por favor, diz alguma coisa. Ele não tem pulso. O seu coração parou. Por favor, Sky, não me faças isto. Abra os olhos. Peço-te. Por favor, não me deixes. O fim não pode ser este. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Tchau, tchau.